Oi gente, hoje a gente vai fazer um bolo de Páscoa, a gente vai fazer um bolo de mel, essa aqui é a receitinha da minha sogra e hoje eu não vou cozinhar, quem vai fazer é meu marido, eu só vou ficar aqui no palpite. Bom, eu vou passar a receita para vocês. A gente vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, que a gente já mediu aqui, uma xícara de açúcar, que já está ali, a gente já mediu no potinho, já vai misturando, tá, porque esse bolo é assim, pode ir colocando tudo, misturando tudo junto. Aí depois do açúcar, vai uma xícara de mel, uma xícara de leite, que eu já medi ali também, uma colher de sopa de manteiga, eu já deixei a manteiga um tempinho fora da geladeira para dar uma amolecida. Uma xícara de chá, desculpa, uma colher de chá de canela, canela em pó, uma colher de sobremesa de fermento, suco de meio limão, que a gente vai espremer na hora, tá? Seis cravinhos, sem os cabinhos, ó. Aí o cravinho, a gente pega e dá uma esfareladinha nele, tá? E aí é bater tudo junto e colocar para sal. A gente vai misturando aqui e na hora que a massa tiver no ponto, eu mostro para vocês. Gente, a massa é mais durinha, tá? Ainda falta colocar a canela e tem que medir a canela aqui, ó, tem os medidores aqui, ó. Oi. É, então, tá aqui escrito, ó. Uma colher de chá de canela. Ah, tá. Bom, pode dar certo as coisas. E aí põe limão. Deixa eu colocar agora o fermento. A medida é certa. É, a medida é certa. Mexi. Bom, aqui já, a massa já tá pronta. É, a gente vai colocar nessa forma aqui. E também eu untei três forminhas dessa daqui, ó, que eu vou usar para fazer decoração. Eu unto, eu coloco um pouquinho de papel manteiga, forro, né, com papel manteiga embaixo. Não tem perigo de grudar mesmo, tá? Bom, bolo no forno. A gente vai deixar aqui 180 graus. Aqui uma meia hora eu dou molhada, porque é a primeira vez que eu faço essa receita. E eu não sei quanto tempo vai de forno. 40 minutos depois a gente vai dar uma olhadinha. Eu acho que o pequenininho tá bom, o linho ainda tá mole. Esse linho também cozido não. Tá bom o pequenininho, né? Uhum. É, pode tirar. Esse aí já dá pra ver que não tá bom ainda, não é, não tá bom ainda. Mais um pouquinho. Bom, a gente já desenformou o bolo. Aqui. Aqui estão as pequenininhas. Bom, pra fazer o linho, pra decorar, eu tirei essa parte de cima aqui, do bolinho. Aqui eu vou cavar um pouquinho. Melhor a faca de serra, tá? O sabor da massa fica bem gostoso. Acho que o limão dá um toque diferente, não deixa ficar assim, enjoativo. Eu vou umedecer o bolo com um chazinho de cravo e canela, que eu fiz. Deixa eu esfriar. O rechear com uma camadinha fina de doce de leite, que eu fiz aqui agora. Pra decoração, eu vou usar casquinha de sorvete, que eu amassei aqui. Os coelhinhos e uns ovinhos. Primeiro eu vou passar o doce de leite em volta da... do bolinho, que vai ser um ninho, um pouquinho aqui em volta também. E vou passar esse bolinho no... na casquinha do sorvete aqui, pra ficar parecendo um ninho, tá? Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Legenda por Sônia Ruberti 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 O nosso bolo de Páscoa, vamos cortar agora, ver como é que tá. Deixa eu dar um fritinho. Mas que é durinho. O nosso bolo de Páscoa, espero que vocês gostem. E Feliz Páscoa pra todos.